Olá, sou Leonardo Sousa da TOTUS M.NET e demonstraremos hoje a rotina cadastro de KDS e hardware do TOTUS PDV, PDV Central. Este recurso nos permite cadastrar terminais KDS utilizados para pedidos e vendas de itens. Vamos lá! Acessando Cadastro, Dispositivo, KDS e hardware. Vamos clicar em Incluir. Abrindo a tela, vamos informar a descrição no campo Descrição Primário. Informar o Identificador, preenchendo sempre com 0. Marcar o campo Ativo. E podemos ainda adicionar um Secundário, que será preenchido nos mesmos moldes do Primário. No nosso caso, vamos utilizar apenas o Primário. Feito isso, clicar em Confirmar para validar a operação. KDS, que é o resultado com sucesso, ficamos por aqui. Muito obrigado! Música Música Música